bom dia a todos vamos jogar uma partida blitz de xadrez mas primeiro que eu pedi para vocês deixarem seu joinha que é muito importante e compartilharem nas suas redes sociais né e etc para ajudar o canal a crescer se inscreve no canal quem ainda não é inscrito se inscreve no canal que é muito importante vou iniciar a partida no samsung galaxy s é de e4 cavalo f3 bispo c4 no desenvolvimento normal sem nenhuma coisa muito diferente não deixa fazer bispo toma f6 e sete vamos lá vamos desenvolver as peças para criar um ataque na da dama tenta abrir o rol do adversário agora é que eu para cá agora eu vou colocar primeiro esse cavalo aqui para proteger o pião que eu vou tirar o bispo de c4 lá ele abre para mim eu vou simplesmente defender o pião o que eu quero é abrir o rock né ok então o que ele fez ele pegou ele abriu o rock para mim mas eu tenho que atacar o pião que disse de eu vou abrir isso eu vou abrir isso eu vou abrir isso mesmo não quero nem saber não quero nem saber não quero nem saber esse cavalo vou melhorar a posição dele esqueci esse bispo acabou meus planos acabou meus planos acabou meus planos mas agora tem o pião dele de d6 está no ar né se não salvá-lo se não salvá-lo eu iria atacá-lo vai ser meio complicado ele defendê-lo porque ah eu caio dentro não tem problema não estou indo atacar a dama dama dá um cheque eu tomo a dama dele e o jogo está meio ganho está meio ganho meio desganho compreende? não tem problema amigo eu vou simplesmente fazer assim dama e7 eu tenho o plano de fazer cavalo g5 ameaçando mate em h7 se ele não ver né ele vai ter muitos problemas abandonou obrigado por assistir essa partida não foi muito difícil não esqueça de deixar o seu joinha que é muito importante quem não é inscrito se inscreva no canal e aperte no sininho para ficar recebendo notificações de novos vídeos obrigado por tudo compartilhe nas redes sociais e tenha um bom dia valeu bem quase esqueço de dizer clique na foto para se inscrever no canal ou nos vídeos que estão aqui da playlist para ver os outros vídeos né obrigado tenha um bom dia